Fala, malucos! E aí, o que vocês acharam da estreia do nosso Mengão ontem, né? Do nosso elenco principal jogando na temporada 2022. Gostaram da frieza do Paulo Souza? Ele não comemorou nenhum gol, né, maluco? Gostaram do Vitinho jogando muito, Flamengo perdendo muitos gols, isso aí não muda, né? Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, que é o que interessa mais. Assiste o vídeo até o final, que você vai ficar impressionado com o que eu vou te contar aqui sobre as picaretagens da CBF, outra vez com o Flamengo. CBF, né, divulgou ontem a tabela do Campeonato Brasileiro 2022. Confere aí as nossas cinco primeiras rodadas, olha aí. Primeira rodada, Atlético Goianiense Flamengo. Segunda rodada, Flamengo São Paulo. Terceira, Atlético Paranaense Flamengo. Quarta rodada, Flamengo e Esporquitos. E quinta rodada, Flamengo e Botafogo. Até aí, tudo bem? Tudo lindo, maravilhoso? Mas não se esqueçam das ordinárias datas Fifas. Flamengo vai ter sete jogos do Brasileirão desfalcados pelas convocações. Está aí na tela para vocês. A dona CBF continua, né, fazendo a maluca com o Flamengo. Uma retaliação que parece que não tem fim, né, meus amigos? E aí é o seguinte. Todo ano a CBF publica um regulamento, como vocês devem saber. Todo ano publica um regulamento para a temporada daquele ano. E os clubes podem dar opinião. E aí, em outubro do ano passado, o Flamengo enviou um documento com 24 pedidos de mudanças no regulamento para 2022. E uma das mudanças, inclusive, seria a de a jogos quando houvesse convocações da data FIFA. O ano de 2022 começou e a CBF divulgou o novo regulamento e ignorou todos os pedidos que o Flamengo fez. O Flamengo não pediu só isso, não, né? Foram, como eu disse, 24 pedidos. Entre eles também foi pedido a divulgação obrigatória dos áudios do VAR. O Flamengo também pediu para que fosse aumentado o limite de clubes que um atleta pode atuar numa temporada. Os outros pedidos que o Flamengo fez mexem muito com o autoritarismo da CBF, com os seus poderes ilimitados. Como, por exemplo, o Flamengo pediu o fim da obrigação dos clubes terem que contratar seguradora da CBF. Você sabia que quando tem jogo, os clubes são obrigados a contratar uma seguradora, né? E aí, essa seguradora que os clubes contratam tem que ser uma seguradora indicada pela CBF, né? Mesma coisa, eu vender o carro para você e falar Você só pode comprar esse carro se você fizer o seguro do seu carro com a minha mãe. É, senão você não pode comprar. É mais ou menos isso. É muita arbitrariedade nessa confederação brasileira e parece que só o Flamengo grita Cadê os outros clubes? Por que eles são tão submissos assim à CBF? O Flamengo faz exigências importantes, mas sozinho perde a força. Além disso, o Flamengo sozinho acaba sofrendo retaliações quando ele põe a boca no trombone. Como, por exemplo, ano passado, né? Que não alteraram nossos jogos, quando a gente estava aí com um monte de jogador convocado na data FIFA. E é descarada, né? A vingança, uma vingança mesmo pela tentativa da criação daquela liga Que foi encabeçada pelo Flamengo e ninguém faz nada. Nenhum clube joga junto com o Landim, né? Sendo que esses clubes também são prejudicados. A diretoria do Flamengo também, por sua vez, não faz muita força em manter aliados, não, né? Ao invés disso, a diretoria usa sempre de soberba, falta de diálogo, né? Como, por exemplo, ano passado, quando colocou, impôs a volta ao público aí sem conversar muito com os outros clubes. Mas, talvez, o Flamengo tenha motivos pra agir assim na individualidade, né? Já que parece que os outros 19 clubes não passam de uns lambibolas da confederação, da confederação mais vergonhosa do continente, CBF. E já que a gente tá falando de convocações, data FIFA, você acha que o Gabigol vai ser convocado pra Copa do Mundo, cara? Me conta aí nos comentários. Bom, o nosso camisa 9 tem muita concorrência aí agora pela frente, né? Gabriel Jesus, o Matheus Cunha, Firmino e agora até o Pedro. E nos últimos dois jogos, praticamente, o Gabigol só ficou no banco, né? Foi convocado à toa. Se quiser jogar mesmo a Copa do Mundo, o Gabigol vai ter que fazer um ano, digamos que, incrível. Um ano incrível com a camisa do Mengão. E isso é bom pra gente, né, meus amigos? A matéria completa sobre os 24 pedidos que o Flamengo fez à CBF, você encontra no UOL, reportagem do Rodrigo Matos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Meus amigos, compartilha esse vídeo aí, ajuda o canal a crescer. E me segue também lá no Instagram, ó, Renatinha Domingão, pra gente se falar lá todos os dias, o dia inteiro, a gente ficar conversando lá. Saudações, livro-negras!